Hoje vamos falar sobre o episódio 21 da segunda temporada de Thor Fugot. Beta guida ao Violi que irá matar os amigos dele um de cada vez. O time do Cachorro Louco abandonou a partida, dando a vitória para a Fugue. Os organizadores da Batalha da Fábrica deixaram a Batalha da Fábrica nas mãos do Gustang. Hach pega ajuda ao Shibizo, ele também revela que o Ban é o Violi e ele está em perigo. Os amigos do Ban então vão atrás dele. Kahn viu a gravação do Ban saindo da equipe da Fugue e partiu sozinho. Uma das caçadoras que a Fugue mandou atrás dos amigos do Ban teve a sua equipe avançando no teste. Ela já sabia do disfarce do Kahn. Beta deseja que o Ban sofra o que ele sofreu. Violi então foi jogado até o fundo e está incapaz de usar o Shinsoul. Reflejo diz ao Violi que vão transformar o Violi em uma arma. Shibizo e Hach pegam a ajuda do Kahn para salvar o Ban. Hach fala que o Lerolo se infiltrou no Archimedes. E foi lá que ele descobriu o plano da Fugue e da Batalha da Fábrica. Eles querem derreter humanos vivos e criarem armas de ignição. Hank e os outros amigos do Ban são informados do que está acontecendo. Hach se desculpa por não ter conseguido matar o Beto ou impedir dele capturar o Ban. Hach fala ao Kahn que entre uma honra ou duas, a Archimedes vai chegar até o Ban. Kahn diz que vão salvar o Ban, mas não vão desistir do torneio também. Lerolo vai atrasar o Archimedes no máximo que ele conseguir. Ele solta os presos que estão no Archimedes para poder ganhar tempo. Enquanto o Kahn deseja reesgatar o Ban através da invocação da Batalha da Fábrica. Essa é a maneira de salvar o Ban seguindo as regras. Emelie contra o Kahn que o Novik e Roryang saíram da Fugue para poder salvar o Ban. Se eles conseguirem libertar o Ban, poderão invocar o Ban ali mesmo. Yangne e Kaedro vão até o local exato para invocar o Ban na hora certa. Yuto, através da Emily, está informando o Kahn sobre o Violi. Eon e Hank vão cuidar dos inimigos enquanto Yangne e Kaedro invocam o Ban. A Crapto ficará escondido enquanto se move. O time Shibizo ficará de prontidão caso algum inimigo apareça. Shibizo também se empolga por trabalhar em equipe com o Kahn, mas o Kahn responde que não é a hora para a nostalgia ainda. Eles farão uma reunião adequada quando o Ban estiver com eles novamente. Finalizando assim o episódio. E o que vocês acharam desse episódio, gente? Comenta aqui embaixo nos comentários. E já sabe, né? O de sempre gostou do vídeo? Deixe no seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Quer ajudar mais aqui no canal? Então aperta aqui no botão de baixo e se torne membro. E participe aqui e ajude e contribua mais ainda aqui com as produções dos vídeos, beleza? Então muito obrigado para quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!